Mal iniciou o final de semana e as tentativas de homicídio já foram registradas pela polícia militar. No final da tarde desta sexta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para o bairro Ferreira da Silva, onde o irmão de 14 anos de idade furou a irmã de 13 anos. A faca ficou cravada na coxa esquerda da adolescente. Segundo foi apurado, houve uma discussão entre os dois irmãos. Foi quando ele pegou a faca de mesa e aplicou contra sua irmã mais nova. A vítima, após receber atendimento médico no local, foi levada pela ambulância do corpo de bombeiros para o pronto-socorro do Hospital de Brasileia, onde recebeu atendimento médico. Os pais dos adolescentes não estavam em casa na hora que iniciou a discussão. Do município de Brasileia, a Homem Andrade, para o Gazeta Alerta.